Olá, olá! Vamos conversar um pouquinho, na perspectiva de Constance Camus, por que defender a reinvenção da aritmética? Então, primeiramente, a gente pega aí seu caderno, seu bloco de anotações, anote aquilo que você achar interessante, importante, tá? Então, vamos lá, olha só. Por que nós desejamos, então, que as crianças reinventem a aritmética quando a gente pode, assim, simplesmente dizer pra elas como somar, como subtrair, como multiplicar ou como dividir? Então, nós vamos começar pensando aí no conteúdo epistemológico que está por trás do construtivismo do Piaget. Pra quê? Pra demonstrar como o pensamento era fundamentalmente diferente dos argumentos do empirismo e do senso comum aos quais nós temos hoje, né? Então, assim, gente, de acordo com o senso comum, nos quais a educação há décadas, há séculos se baseia, os seres humanos, eles adquirem o conhecimento pela internalização que dele fazem a partir aí do ambiente. O que quer dizer isso, gente? De fora pra dentro. E o Piaget, ele demonstrou cientificamente que cada criança, ela constrói ou cria o conhecimento matemático interiormente. Então, para o Piaget, esse desenvolvimento, né? Esse conhecimento matemático, ele vem de dentro pra fora. Em geral, se pensa que o Piaget, ele foi um psicólogo, mas na verdade, gente, ele foi um eplatemólogo, né? O que que é isso? A epistemologia, ela é o estudo aí do conhecimento que responde questões como, como assim, por exemplo, como nós sabemos o que pensamos saber? E como nós podemos saber se o que pensamos é ou não é verdadeiro? Então, desde a época anterior aos gregos, duas correntes principais se desenvolveram pra responder a essas questões, que era o empirismo e o racionalismo. Então, os empiristas como Locke, Berkeley, Rame, eles defendiam que a fonte do conhecimento, ela é exterior ao indivíduo. E que o conhecimento, gente, ele é adquirido pela internalização, né? Que é realizada por meio dos nossos sentidos, ok? Então, os empiristas, eles também argumentavam que a mente de um bebê é como uma tábula rasa, né? E que as experiências são nelas escritas à medida que a criança vai crescendo, tá? Locke é bastante conhecido por ter dito que os sentidos primeiramente deixam penetrar determinadas ideias, desmobiliando a sala vazia e a mente progressivamente se habitua com algumas delas e vão se alojando aí na memória, tá? Agora, os racionalistas como Spinoza, Kant, eles não negavam a importância da experiência sensória, mas eles argumentavam que a razão, ela é mais importante, é mais poderosa do que a informação dos sentidos, tá? Então, eles indicavam, assim, por exemplo, que pelo fato dos nossos sentidos nos enganarem, por meio das ilusões perceptivas, não se pode aí confiar nas experiências dos sentidos como fonte da verdade. O rigor, a precisão e a certeza da matemática foram a melhor prova que os racionalistas obtiveram do poder aí da razão. Outro exemplo que os racionalistas disseram, que certos tipos de conhecimentos ou conceitos são inatos, desenvolvendo-se à medida que o indivíduo aí amadurece. Então, Piaget, ele via elementos da verdade, de verdade e de inverdade em ambas as tradições. Como cientista, com conhecimento biológico, ele se recusava a continuar o debate com base aí na especulação filosófica. Então, a única maneira de resolver o conflito epistemológico, dizia ele, é estudar, né, cientificamente a origem e o desenvolvimento do conhecimento. Com essa convicção, ele queria estudar como a humanidade construiu a matemática e a ciência desde os tempos pré-históricos, porque ele acreditava que, para entender o conhecimento humano, era necessário estudar aí a sua origem, né, era necessário estudar a sua origem. E o seu estudo foi, assim, um modo de responder cientificamente a essas questões epistemológicas. Então, embora o Piaget, ele soubesse da importância, tanto da informação sensorial, quanto da razão, ele se juntava aos racionalistas quando tinha de colocar-se em alguma categoria. Os seus 60 anos de pesquisas, né, com as crianças foram motivados, em grande parte, pelo desejo de provar a inadequação do empirismo. Então, as bem conhecidas tarefas aí de conservação devem ser entendidas sobre esse aspecto. Para esclarecer essa afirmação, é necessário, então, que a gente discuta os três tipos de conhecimento que o Piaget falava. O Piaget, ele identificou três tipos de conhecimento, de acordo aí com suas principais fontes e modos de estruturação, que seriam o conhecimento físico, o conhecimento social, que a gente chama do convencional, e o conhecimento lógico-matemático, tá? Então, olha só, gente, o conhecimento físico é o conhecimento dos objetos do mundo exterior. O nosso conhecimento da cor, do peso, né, de um óculos, do peso de um lápis, do peso de uma ficha, de qualquer outro objeto, é um exemplo aí de conhecimento físico. A principal fonte do conhecimento físico, ela está parcialmente nos objetos. E o conhecimento físico, ele pode ser adquirido empiricamente, por meio da experiência e da observação, tá? Exemplos de conhecimento social, por exemplo, agora, são como palavras, um, dois, três, one, two, three, né, que são convenção criada aí pelas pessoas. Outros exemplos de conhecimento social são, por exemplo, as unidades de padrão de medida, como as polegadas, os centímetros, o metro, as regras sociais que nós temos para vivermos bem numa sociedade, são aí o conhecimento social. Por exemplo, a gente fala assim, olha, primeiro as damas, mulheres e crianças primeiro. Então, a principal fonte do conhecimento social reside parcialmente em convenções que são aí criadas pelas pessoas. E a transmissão social, ela é necessária para que as pessoas adquiram seu conhecimento. Só vai saber que árvore se chama árvore se for passado para ela de forma aí, de forma social, tá? Agora, o conhecimento lógico-matemático, ele consiste em relações mentais. E a principal fonte dessas relações é a mente de cada pessoa, né? Quando, por exemplo, a gente vê uma fichinha vermelha e uma ficha azul, a gente pode pensar nelas como sendo diferentes, se a gente ignorar, assim, o tamanho. Então, a gente pode pensar que elas são diferentes. Agora, se nós nos concentrarmos nas cores vermelho e azul, as fichas são diferentes. Se não nos concentrarmos nas cores, elas vão ser iguais pelo tamanho, né? Se a gente ignora as cores, as fichas vão passar a ser similares. E se nós pensarmos nelas numericamente, elas serão dois. Então, a gente pode, olhando duas fichas, uma vermelha e uma azul, a gente pode pensar em três coisas. Diferenças, semelhanças e dois, que é a parte numérica. Então, escolher, por exemplo, o número dois como exemplo, para ilustrar a natureza lógica, matemática, dos conceitos numéricos, não foi, aí, de repente, uma boa ideia, pois o dois é um número pequeno. Ele é perceptivo, né? Muito fácil. Os números pequenos, até quatro, cinco, eles são números perceptivos que podem ser distinguidos. Basta um olhar, você olha e você identifica, né? De uma vez, a quantidade. Eu posso olhar para o céu, tem dois pássaros, rapidamente, eu já bato o olho e falo dois pássaros. Mas, gente, o dois, ele pode ser, sim, um número lógico-matemático. Então, quando escolhemos o número dois, porque com dois objetos foi possível ilustrar outras relações mentais como semelhante e diferente. Então, as crianças, elas constroem o conhecimento lógico-matemático sujeitando, aí, relações já feitas a novas relações. Por exemplo, coordenando as relações de mesmo, de diferente, que, inicialmente, criaram entre dois objetos, as crianças começam aí a criar, a partir disso, as classes, né? E as subclasses. Quando elas são capazes de criar classes e subclasses, elas passam a deduzir, logicamente, que há mais animais no mundo do que cachorros. Por exemplo, mas sem ter de contar empiricamente todos os animais do mundo. Ela não precisa contar todos os animais do mundo para saber que há mais animais do que cachorros, porque ela consegue criar a diferença entre classes e subclasses. Então, da mesma forma, ao colocar quatro, né? Quatro, dois em relação, elas passam a deduzir que dois mais dois mais dois mais dois é oito. E também elas já ligam que quatro vezes dois é oito. E que se quatro X é igual a oito, então esse X, ele deve ser dois. Então, Piaget, ele reconheceu fontes externas e internas de conhecimento. Então, a forma do conhecimento físico e do conhecimento social é parcialmente externa ao indivíduo. Mas a fonte do conhecimento lógico-matemático, ela é interna. Vejamos agora a tarefa de conservação de números que esclarece aí, né, gente, a diferença entre o conhecimento empírico e o físico e o conhecimento lógico-matemático. Então, imagina que a gente ofereça aí 20 fichas azuis à criança e aí a pessoa que está fazendo pede que ela produza o mesmo número, tá? Ou mesmo a quantidade, ou tanto quanto. Então, usam-se oito objetos porque não é possível distinguir, por exemplo, quando você coloca vários, um grudadinho, ela não consegue bater o olho em oito fichas e já falar pra você que tem oito vezes. Então, pela percepção, ela não consegue. Então, se a criança colocar o mesmo número de fichas em relação da correspondência bionífica, isso é, uma ficha azul pra cada uma ficha vermelha, a pessoa que está entrevistando, ela vai falar assim, ó, observe o que eu vou fazer. E aí, ela aperta bem comprimindo as fileiras da ficha dela. A questão que se faz, então, é assim, há tantas fichas aqui quanto ali e vai correndo o dedo, né, em cada uma das fileiras. Ou há mais fichas aqui do que ali, indicando a outra fileira. Então, a questão seguinte é, como que você sabe? Quem não conserva os números, acha que tem mais fichas numa fileira do que, naquela fileira que está mais longa do que na outra. Aqueles que conservam o número pro outro lado, eles respondem que tem o mesmo número de fichas vermelhas e azuis. E aí, gente, legal que eles podem dar algumas explicações assim, ó. Você não colocou nada mais, você não adicionou, você não tirou. Esse é um argumento de identidade, tá? Ah, a gente poderia colocar as fichas vermelhas de volta na posição em que estavam, e você vai ver que continua tudo igualzinho. Esse, de voltar as fichas, já é um argumento de reversibilidade. Ah, a fileira vermelha é mais longa, mas é porque há mais espaço entre as fichas. O número ainda, ele é o mesmo. Aí, esse já é um argumento de compensação da criança, tá? Então, a tarefa de conservação, ela é, assim, um teste de conhecimento lógico-matemático das crianças. Saber que as fichas permanecem na mesma, sem derreter como se fossem cubos de gelo, é conhecimento físico. Entretanto, gente, a capacidade de deduzir logicamente que a quantidade nas duas fileiras tem de ser a mesma é conhecimento lógico-matemático. Somente quando as crianças souberem fazer relações numéricas entre as fichas, elas saberão raciocinar com a força da necessidade lógica que as duas fileiras contêm aí o mesmo número, tá? Tá? Piaget explicou que as crianças, elas constroem os conceitos numéricos sintetizando dois tipos de relações mentais, tá? Que é a inclusão hierárquica e a ordem. Inclusão hierárquica. A inclusão hierárquica, a gente, ela se refere à capacidade mental que a criança tem de incluir um em dois, dois em três, três em quatro, e assim vai. Se pedirmos, por exemplo, as crianças de quatro anos pra contar oito objetos organizados em uma fileira, elas, assim, com frequência, tá? Vão contar corretamente, dizendo que no total tem oito. Agora, se depois você perguntar assim, ó, o que é oito? De uma forma geral, elas apontam o oitavo objeto, tá? Então, elas colocam o oitavo, dizendo que ele é o oito. E aí, gente, esse comportamento, né, demonstra e indica que as crianças, que pra essas crianças as palavras um, dois, três, quatro, são nomes pros elementos individuais aí de uma série, como segunda-feira, terça-feira, né, quarta-feira. Então, esse é o conhecimento sócio-convencional. Então, pra essas crianças bem pequenas, a palavra oito, ela vai representar o último objeto da série, e não o grupo inteiro. Pra quantificar um conjunto de objetos numericamente, que é o conhecimento lógico, matemático, a criança tem que colocá-los em uma relação de inclusão hierárquica, né? Quando se depara com oito objetos, a criança só saberá quantificar o conjunto numericamente se ela puder mentalmente incluir um em dois, dois em três, três em quatro, sete em oito, né? Então, a reação das crianças de quatro anos, a tarefa de inclusão de classe, ajuda a gente entender o quão difícil é pra elas criarem uma estrutura hierárquica. Então, na tarefa de inclusão de classe, apresentam-se geralmente seis fichas plásticas circulares, né, a criança, sendo quatro azuis, duas vermelhas. Então, primeiro se pergunta assim, ó, pra criança. Como chamamos essas coisas? Por quê? Porque a gente quer entender, pra que as crianças possam usar as palavras aí do vocabulário, né, dela. Então, depois se pede à criança pra mostrar todas as fichas. Todas as fichas azuis e todas as fichas vermelhas, usando as palavras que ela usou pra nomear essas fichas. Tá bom? Só depois que a gente se certifica de que a criança está compreendendo tais palavras que estão sendo utilizadas, é que daí o adulto, né, que a gente vai fazendo, faz a seguinte pergunta de inclusão de classe. Há mais fichas azuis ou há mais fichas? Então, as crianças, gente, de quatro anos, geralmente, tá, geralmente, elas vão responder que tem mais fichas azuis. Aí, partindo disso, né, o professor, o adulto que tá lá, ele pergunta assim, ela vai falar, há mais fichas azuis. Do que o quê? Do que o quê, né? A resposta, em geral, é assim, do que vermelhas. Então, ela teria que falar assim, há mais fichas azuis do que fichas vermelhas. Certo? Então, as crianças pequenas, elas ouvem uma pergunta diferente da que o adulto fez, porque quando mentalmente elas dividem o todo, as fichas em duas partes, né, fichas azuis e fichas vermelhas, elas só conseguem pensar em duas partes. Pra elas, naquele momento, o todo, ele não existe mais, não existe o todo fichas. Existem fichas azuis e existem fichas vermelhas. Então, pra comparar o todo com uma parte, a criança, ela tem que executar duas ações mentais ao mesmo tempo. Ela tem que dividir o todo em duas partes e fazer com que essas duas partes voltem a formar um todo. Então, é precisamente isso que as crianças de quatro anos, elas não conseguem fazer. Aí, lá por volta dos sete, oito anos de idade, a maior parte das crianças torna-se reversível. Tá? Então, pra gente, o que que é isso, pra Piaget? A reversibilidade, ela é a capacidade de executar mentalmente duas ações opostas simultaneamente. Nesse caso, ela divide o todo em duas partes e junta as partes em um todo novamente. Na ação física, é possível fazer duas coisas opostas simultaneamente. Tá? Agora, mentalmente, gente, isso é possível quando o pensamento é móvel o suficiente pra tornar-se reversível. Então, somente quando ela conseguir reunir as partes mentalmente, é que a criança verá que há mais fichas do que fichas azuis. Tá? Então, a tarefa aí de inclusão de classe, ela prova a inadequação do empirismo. Porque todas as fichas estão na frente da criança de quatro anos. Mas ela não consegue ver todas as fichas enquanto não souber como pensar nelas. Então, ela vê as fichas, ela vê assim, fichinhas azuis, fichinhas vermelhas. Um grupinho de cada vez. Mas ela não consegue ver o grupo como um todo. E como um subgrupo ao mesmo tempo. Porque ela não consegue pensar neles ao mesmo tempo, entendeu? Agora, ordem. A ordem, gente, ela já se refere à capacidade que a criança tem de arranjar mentalmente um conjunto de objetos em primeiro, segundo, terceiro e vai. Todos os professores de crianças pequenas já viram a tendência bastante comum entre as crianças de quatro anos de contar objetos pulando alguns, né? Ela vai assim, um, dois, sete, oito, dois. Aí ela vai repetindo alguns mais de uma vez. Quando recebe dez objetos, quaisquer, né? Uma criança que sabe contar um, dois, três, quatro, até trinta. E isso é um conhecimento sócio-convencional. Talvez conte os mesmos objetos mais de uma vez alegando que há trinta objetos no todo. Então, esse comportamento demonstra que a criança não sente a necessidade de lógica. É o conhecimento lógico-matemático de colocar os objetos em uma relação de ordem para ter certeza de não pular nenhum deles. Ou de não contar o mesmo objeto mais de uma vez. Então, a única maneira de ter certeza disso é colocar, sim, os objetos em uma relação de ordem. Não é necessário que a criança os coloque em uma ordem espacial. O importante é que ela consiga ordená-los mentalmente. A conservação agora, ela pode ser explicada pela estrutura mental que as crianças constroem aí gradualmente, né? Essa estrutura, que é o conhecimento lógico-matemático, ele resulta da síntese, da inclusão hierárquica e da ordem, como se, como a gente acabou de falar, né? Quem sabe conservar, o faz porque já construiu esse conhecimento lógico-matemático. Quem não conserva, não o faz porque o seu conhecimento lógico-matemático ainda não é forte o bastante para superar a aparência empírica dessas duas fileiras. Então, vocês podem perceber que as crianças conservam ou não quantidades por meio do seu próprio pensamento. Contudo, né, gente, a maior parte dos autores dos livros sobre a teoria de Piaget interpreta mal a conservação quando assemelha essa teoria ao seu próprio pensamento empírico, tá? A conservação, gente, ela é uma dedução lógica que ocorre na cabeça da criança, tá? Alguns autores dizem que as crianças descobrem e conhecem a conservação. Esses termos também refletem uma interpretação errônea e empirista da teoria de Piaget, tá? Como Piaget indicou, a América já estava onde, né, onde está quando ela foi descoberta, tá? Mas o automóvel não. O automóvel foi inventado porque não estava em lugar nenhum para ser descoberto. Quando dizemos que as crianças inventam a aritmética, estamos afirmando com clareza que as crianças, elas inventam só a própria matemática em vez de descobri-la. As ideias em que a conservação acontece, gente, variam de grupo para grupo, mas não há dúvida de que ela ocorre. Pesquisadores aí, né, que estudaram crianças surdas, cegas e crianças e adolescentes com retardo mental grave, também relataram que essas crianças, elas sabem conservar quantidades contínuas e descontínuas. Então, o conhecimento lógico-matemático, ele é assim, universal, né? E dois mais dois são quatro em todos os países do mundo. Então, por que nós queremos que as crianças inventem a aritmética? Quando poderemos simplesmente mostrar a elas como se adiciona e como se subtraia? Com base em hipóteses empiristas, os educadores acreditaram, né, gente, durante séculos que sem instrução as crianças seriam incapazes de adicionar e subtrair. Afinal de contas, elas eram apenas folhas em branco, ou receptáculos vazios, né, quando nasciam, e o conhecimento tinha que ser fornecido de fora pra dentro. Mas Constance Camin, em 1980, com base nas pesquisas dela, né, e decorrentes aí de Piaget, bem como na verificação que ela fez intercultural, ela criou a hipótese de que, se as crianças constroem os seus próprios conceitos numéricos, elas deveriam ser capazes de inventar a aritmética por si mesma, sem instrução. Se 5, por exemplo, é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, algo que as crianças inventam, 5 mais 3 é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, mais 1 mais 1, que também pode ser inventado, né? Então, essa hipótese, ela foi amplamente verificada entre 1980 e 1981 pelos estudantes aí, né, gente, da primeira série do Colégio Jorge de Clark, e aí ele continua a ser verificada todo ano, em um número cada vez maior de salas de aula nos Estados Unidos, né, e no exterior também. Então, na segunda série, a outra razão aí importante pra estimular as crianças a inventar a sua própria aritmética. A aritmética, aí do segundo, terceiro ano, inclui a adição e subtração de números com mais de um dígito, e descobriu-se que o ensino do tipo transporte e empréstimo, gente, ele é prejudicial, tá? A gente não pode ficar falando empresta ou vai um, não vai um pra lugar nenhum e não se empresta nada, mas isso a gente vai discutir numa outra aula, tá? Então, o que se defende é que as crianças de segundo ano inventam a aritmética não só porque sabem inventá-la, mas também porque essa invenção os protege aí do prejuízo causado pelo ensino do tipo transporte e empréstimo que se tem. Bom, concluímos aqui essa parte, porque, né, se aprender aí a aritmética, é óbvio, né, nós vamos ter o nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre a questão do valor posicional, de acordo com Constance Camus, mas é muito importante essa introdução aqui dada, tá? Não deixe de fazer as suas anotações, tá? Isso é muito importante, até mesmo pra nós nos, né, conscientizarmos aí de como as crianças pequenas elas reinventam a matemática, como que elas constroem o seu número, tá? Até nosso próximo encontro.